Música Nós estamos aqui para contar uma bela história para vocês. Muitas pessoas nos perguntam como começou o movimento de mães que oram pelos filhos. E começou de uma forma simples. A minha filha sentiu desejo no coração de rezar pelos seus filhos. E pediu que eu e a minha nora fizéssemos um trio. Mas aí ela encontra a Qualine, que sou amiga da filha da Tia Ângela, e comentou com a gente essa necessidade, essa vontade dela. E eu passei essa vontade para o nosso outro grupo, que eram cinco meninas, né? Na época cinco mulheres, mas com cabeça de meninas ainda. E espiritualmente meninas, né? E aí começou de uma forma muito gostosa. Eu comecei a ligar. Tia Ângela falou, bem assim, primeiro seria dentro de nossa casa, seria dentro da minha casa. E aí o padre da época falou, não, o bispo, né? Falou, não, nós vamos fazer dentro da igreja. Nós precisamos que esse movimento seja feito dentro da igreja, desse grupo, né? Era movimento. Era grupo, né? É. E fomos ligando. A princípio foram dez meninas. Ela falou, se você me conseguir dez, aí nós vamos fazer o grupo. E a gente conseguiu. Eu fui ligando, fui passando. Nós vamos fazer um grupo para mães que oram pelos filhos. E foi tudo muito simples, muito... As coisas foram acontecendo, não foi nada planejado. E foi... Começou tudo muito pequeno. Nós éramos dez, uma sala pequena dentro da igreja. Uma... Era um círculo, né, Camila? Você lembrou bem? Era um círculo pequeno, bem pequenininho, onde a gente levava os nossos anseios de mães, né? Mães novas, muito cruas dentro da igreja, dentro do evangelho da igreja, dentro do catecismo da igreja. Nós éramos catequizadas, mas nós não éramos evangelizadas. E o grupo começou essa evangelização com a gente, não é, Camila? Pois é, a gente tinha uma fé bem primitiva. Todas nós éramos católicas e tínhamos o hábito de frequentar a igreja, mas a gente, no nosso coração, a gente não alcançava todas as maravilhas que Deus poderia fazer na nossa vida. Tudo que Ele tinha guardado para a gente. E nós éramos imaturas naquela ação de interceder pelos nossos filhos. Muitas vezes nós pensávamos, nosso filho está doente, vamos levar alguém para rezar. Nós desconhecíamos a grande capacidade, a grande autoridade que a mãe tem. E quem confere essa autoridade? É o próprio Espírito Santo. E nós não sabíamos isso. Então, naquele início, nós estávamos todas em igual situação. Nós nos reuníamos num círculo e esse círculo foi crescendo. O grupo começou em março de 2011. E eu me lembro que no final de 2011, a Tia Ângela propôs que nós escrevêssemos uma carta dizendo o que aquele grupo tinha significado para nós naquele ano. Eu lembro que poucas pessoas levaram ou levaram bilhetes. Eu escrevi uma carta frente e verso, porque eu tinha tanta coisa para escrever. E eu lembro que eu comecei assim, o título da minha carta era Feliz Ano de 2011. Porque aquele ano, para mim, eu ainda confesso que eu não vislumbrava tudo o que Ele viria a ser. E hoje, sete anos depois, eu ainda não vislumbro, porque eu estou vendo um plano de Deus tão amplo que eu acho que ainda tem muito por vir. Mas ali, de alguma forma, Deus já falava no meu coração. Começou a transformação. Começou a transformação. Começou a restauração de todas nós. E nós não sabíamos que aquele pequeno grupo viria a ser um grande movimento. E a semente que Deus usou foi um livro que o Eto da Canção Nova me suscitou a escrever e onde nós coletamos tudo o que tinha acontecido durante aqueles anos. Os testemunhos. Elas não gostam, mas eu quero deixar registrado, porque eu chamo elas de Barbie, tá? Então, elas ficam brava comigo. Mas, na verdade, eram mulheres bonitas, bem-sucedidas, mas que não tinham um bom direcionamento para os seus filhos. Espiritual mesmo. Espiritual. E hoje eu vejo que o grande ganho do movimento, porque essas meninas viraram mulheres, mulheres de fé, que podem estar escritas na Bíblia, contando a história, como a gente vê Ruth, Raab, Maria Madalena, Débora, mulheres que mudaram a sua vida e mudaram a vida da sua família. A partir desse livro, foi feito um lançamento no Centro de Convenções e o Dunga profetizou naquele momento ali. Tinham duas mil mulheres e ele profetizou. Ele falava, Dom Luiz, daqui do Espírito Santo está saindo o movimento. Nós nem sabíamos o que era movimento, né meninas? Não, nós éramos um grupo. Inclusive, o nosso grande impasse como grupo, quando a gente percebeu que estava crescendo, foi quando na sala não cabia mais um círculo. Nós tivemos que posicionar as cadeiras como um auditório, viradas para frente. Isso rendeu várias reuniões, justamente porque todo aquele processo era muito novo para a gente. Agora, uma coisa que foi muito legal, que é o nosso tripé do movimento, né? De obediência, é o grande... eu falo que ela está na frente, né? E com essa obediência, muitas vezes a gente quis dividir o grupo. Muitas vezes a gente falava assim, não, então vamos dividir as pessoas mais velhas e as mais novas, porque as mães mais novas têm os mesmos problemas, os mesmos anseios. E vinha em oração, reino dividido, reino destruído. E na oração, Tia Ângela, muito sábia, porque ela já tinha uma caminhada maior que a gente na época, não vamos dividir. Então, o que eu acho mais lindo do movimento é toda a obediência que nós aprendemos a ter. Porque eu falo que a mãe, que é muito autoritária, toda vez que você vê uma líder de movimento, nós temos uma... a gente é meio que impetuosa, a gente é... a gente faz, meio que pensou, realizou, né, Camila? E nesse momento, a gente sempre... vamos ver com a oração o que Deus quer de nós. E a obediência, tirando sempre uma palavra na hora dos conflitos e confusões, no meio de oração, sempre pedindo sobre nossa oração, a gente conseguiu ter a decisão certa, né? Padre Anderson foi designado por Dom Luiz para ser o orientador espiritual. Nesse momento, nós começamos a instrumentalizar, a criar manuais, tudo, mas o sentimento nosso é que nós estamos sempre atrasados, porque enquanto nós dormimos, surge grupos. E hoje nós estamos espalhados no Brasil praticamente todo, nos Estados Unidos, Hong Kong e... Em breve em Portugal. Portugal, Dubai. E na África também. Então, nos Estados Unidos também já está na língua americana, já tem grupos portugueses se mobilizando, ou seja, começou num grupo de fundadoras meninas, onde Deus usou de pessoas que só tinham o coração aberto para fazer uma grande obra, que é o que nós estamos vendo hoje. E hoje, ainda do tripé do movimento, a gente tem a unidade, que é o que nos dá a possibilidade de manter esse grupo de pé. Porque sem unidade, a gente não teria conseguido. Sem unidade, sem respeito. A exemplo da Bíblia, assim como os discípulos, a diversidade, cada uma com seu dom, todas se respeitam, todas agregam, todas trabalham juntas. E sempre crendo que isso, o dom não é nosso, é de Deus. Sem vaidade, sem vaidade em relação a essa parte espiritual. Eu brinco que eu falo muito assim, eu não sou, eu estou coordenadora. Então, o que eu acho mais legal no movimento, o tripé é muito, eu falo que é um plano muito grande de Deus, esse movimento, não é nosso. E cada vez que a gente convive e vê esse movimento crescendo do jeito que cresce, você vê que realmente não é um plano meu, não foi um plano da Vanessa, nós somos instrumentos usados para que esse movimento pudesse acontecer. Ele foi muito correto, porque quando ele usou a mãe, qual é a mãe que não ora pelo filho? Qual é a mãe que vai falar assim, eu não vou querer reestruturar, trazer de volta a minha família, o amor, o carinho, o respeito para os direitos da minha família de volta. E durante, você vê as restaurações familiares acontecendo, e eu acho que isso vai mudar a nossa sociedade. Todo mundo fala tanto dessa mudança de comportamento, essa mudança social, e através da oração de uma mãe, eu acho que esse comportamento social vai ser todo mudado. E a gente já tem visto isso, por quê? Porque nós tivemos os maridos fazendo a crisma, né? Foram mais de 50, 62 pessoas participaram dessa crisma, e eles vieram por causa da mudança das esposas. Os filhos que antes apenas passavam pela catequese e embora, hoje, eles têm a opção de ter a mãe como catequista. Eu acho isso um grande ganho dentro do movimento. E uma outra coisa que eu gosto muito no movimento, nós não somos fechadas no próprio movimento. Do movimento de mães, tem saído pessoas para a catequese, para o encontro de casais, para a liturgia, ou seja, nós estamos ajudando a igreja a formar novas lideranças. Isso, e eu me lembro bem que, como eu disse aqui, como nós dissemos, nós éramos imaturas, né? E nesse início, a própria igreja, algumas partes da igreja, olhavam para nós, assim, de certa forma, como neoconvertidas. Sim. Sim, né? Várias barbas, como a Tia Ângela falou aqui, chegando na igreja. E aos poucos, isso que era visto até com alguma desconfiança, com algum descaso, as pessoas... Até com alguma desconfiança, as pessoas não acreditavam que isso fosse à frente. E hoje é tão bonito que, às vezes, as mesmas pessoas que tiveram falando, hoje elas estão conosco. E elas contam delas próprias falando, dando risada. Então, a igreja é para todos. Inclusive, se uma pessoa for Barbie, se uma pessoa for mendigo, se uma pessoa for... independente do que ela seja, importa o que ela traz no coração. Então, a gente quer a nossa igreja, mas com um modo diferente, um modo que acolha todos, que não tem estigmas. E se você quiser abrir um grupo de mães, basta você entrar em contato conosco, pedir autorização do seu padre e fazer parte desse grande exército que, com o joelho no chão, tem restaurado muitas famílias e trazido para a igreja, pessoas com uma visão nova. Mas, acima de tudo, nós estamos vivenciando, e é isso que eu queria te convidar, a vivenciar atos dos apóstolos. Nós estamos vendo, assim como a igreja foi formada, nós estamos vivendo toda a formação de um movimento. Venha fazer parte disso. Venha sim, e venha conhecer a Tia Ângela. Essa que nos adotou e nos levou junto dela para esse movimento. Venha ser filha dela também. Espiritual. E mãe que oram pelos filhos. Filho espiritual. Seja uma mãe que ora. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Um abraço. Tia, e não é só nós, é de todos. E pode ser de vocês também. Nós estamos aqui com um grupo de mães, e a gente está querendo fazer um convite para que vocês venham fazer parte para todo o grupo de mães que oram pelos filhos. Que vocês tenham essa benção também de poder estar com a gente, com a Tia Ângela agora, representando o movimento. Mas que cada uma de vocês seja essa mão espiritual. Venha participar desse abraço. Ufa! Tá bom, Ana.